Olha só, você teve que viver oito anos antes de chegar aqui Você vai escovando ele, vai a cara de sono que ele tá ficando Ô Bob, a gente sabendo Como é que eu vou escovar retinho? Juiz de fora tem né? Esqueceu daquele amigo lá do Marcelo? Lá do Marquinhos também tem o curso, você vai mandar pra lá? O rapaz já tem feito o curso com o amigo do Marcelo lá Vai do Rio, São Paulo Eu entendi, eles participam de competição Aí quando sai pra votar competição tem que entender o que você acha né? Uhum Eu entendi